A pita Artur Gomes Rabelo, tá valendo, e aí uma saída precipitada né, é o fator ansiedade Na sequência o passe errado, aí o Matheus tocou, vem aí o André, o chute pra fora Tentar surpreendeu o Palmeiras O gol, a bola, a tentativa da conexão com o Luiz, olha aí, o Artur apitou pra bola, com 3 minutos e 30 Tenta acelerar, tá congestionado pelo meio, vai tentar o JP, lá na frente, a bola chega, girou, bateu, gol Pode comemorar, torcedor do Vasco André recebe, não hesita, bateu cruzado no cantinho, pra botar fogo na decisão Dá pra evitar, mas o Vasco consegue seu gol logo no início aí Olha o Palmeiras, é perigoso, Figueiredo bateu, espalma, Leti A saída de 3 Aí a cobrança do João, deu aquela fatiada na bola, aí com muita personalidade, o Leti, o Vasco E o torcedor vai chegando né, tá ficando bonito, São Januário, bota na frente, tá aí o Rayan, foi sozinho, bateu, cruzado Deu um tapinha de Trivela, tenta dividir o GB, a bola sobe, opa, o César foi de uma forma arriscada Já já eu termino Cauã, lindo lance, cruzamento, dominou, olha o toque, linha de passe na pequena área, César Fecha a porta o César Cara, se fosse um atacante mais fominha, ia tentar de todo jeito mandar na rede Olha a briga no ataque, deu ruim pro Vasco, o toque, pintou Luiz, bloqueado Olha o Tales com a sobra, mais um canhotinho tentando resolver por ali O Jack tá com uma opção no banco de reservas, vem o Tales, já tá dentro da grande área Faz o passe, e o Tales vai levando Tem jogo de atenção aos detalhes também pra arbitragem, toque de cabeça do JP Olha o levantamento, bom visual, cabeceio, César Pra correria aí das crias da academia, olha o ímpeto do Hendrik, sensacional Pintou o gol de empate Luiz Guilherme, não conseguiu dominar Ó o Gilberto, observou a movimentação na área do outro lado, se espichou o Coutinho Não alcançou, essa bola saiu E ó, primeira participação aí do Cauê, faz boa jogada Que participação, essa primeira Minuto de jogo, e tem sido os primeiros minutos com muita emoção Arremate de longe Do lado do Figueiredo, camisa de número 8 E o Eduardo, olha aí Olha o toque, Hendrik é rápido demais Vamos ver o Gustavinho, muita gente na área A parada é pelo alto, subiu o Figueiredo E ela vai ficar, ó, bateu na trave É, trogou do César Já cobrada de novo Toque de cabeça Mais rapidez, com transição rápida Impedimento marcado Marcelo Raed, olha só esse lance Deu aquele passinho pra trás do Luiz Felipe, né Pra dar a impressão de impedimento Apareceu a mesma linha Vamos ver, bota na frente Sai do gol Não achou nada Olha o gol, olha o gol, olha o gol Gol Chama Chama o Rayan Pra resolver O Rayan tá botando fogo no jogo Fazendo um golaço E ele vai levando Já passou por dois Na combinação com o Figueiredo Avança Aparece o Cauê Olha o toque pro Hendrik Gol Chama Chama o Hendrik Ele resolve Hendrik Expectativa confirmada Mais uma vez Bota na rede Resposta imediata Que time perigoso é o Palmeiras Vamos ver a cobrança de falta Aí do Gustavinho Bate na bola Parada pelo alto Cortou parcialmente O rebote ficando com o Vasco Epa, epa, epa Garoto caiu Desacordado, hein Caiu desacordado O momento de tensão Aí para tudo Para Para a preocupação com o jogo E vem a preocupação com o atleta A gente fica arrepiado aqui, né Todo mundo torcendo Tá mexendo, né Tá mexendo o jogador Pedindo a maca O médico já tá agindo A informação A gente tá até vendo, né Toda a comissão técnica do Palmeiras Se apressando em avisar os jogadores Que o Vitor Reis Já tá acordado Recebendo atendimento Dentro da ambulância Que vários jogadores Gilberto Figueiredo Já estavam com as mãos na cabeça Muito preocupados Tentando tranquilizar Não só os familiares Que estão acompanhando essa partida Mas os jogadores Que estão em campo, né O Vitor Reis já tá passando Por atendimento Felipe Jack Com a 13 Já entrou no lugar dele O atendimento da partida Já nos dá Um grande sinal, né De que tudo vai ser resolvido Vamos ver a finalização Do Vasco Boa e rápida recuperação Vitor Tem falta O Palmeiras Bateu Entre Que ele bateu no meio do gol Principalmente com o Entre Que tá ali na combinação Mas tem mais Vasco Tá aí Gustavinho Contra Gol Pode comemorar Torcedor do Vasco O Gustavinho Fez o cruzamento O Gabriel Vareta Desviou Contra o gol Daí o gol Contra Do Vareta A sobra Ameaça o Luiz Gilberto Gilberto Ele Gilberto Faz o corte E esse é o perigo Botando na frente Lá vai o Hendrik É um touro Ninguém derruba Ele bate Pra defesa do Letty Como gente grande Vamos ver a cobrança de falta Vem a bomba de canhota Gol Chama Chama o Hendrik Que ele resolve Quem tem Hendrik Fica mais perto da taça O Hendrik Passou da bola O Renan Vamos ver a cobrança Sai do Rayan Fechada Sai do gol César A sobra Tocou com o estilo O Rayan O Renan Faz o cruzamento De prima Olha a sobra César No susto Faz a defesa Chegou pertinho Do quarto gol Agora o Vasco Pressiona Mais uma chance Cara a cara Pintou Travado Em cima da hora E agora tem o escanteio Olha a cobrança Parada pelo alto Toque Na trave Gol Na raça O Vasco Dando a esperança Para a virada Limpão Entrando Para fazer a diferença A finalização Do Lincoln Veio o Limpão Para o Limpão Para conferir Sete Opa Tem jogo Até 52 Gilberto Entrou também O 20 Gugamaia Saiu 5 Mateus Olha a bola Alçada A chance A chance Do empate No confronto Bate Para fora E aí tem falta Na sequência Toda a pressa Do mundo Será que dá? Será que dá tempo? Cartão vermelho Para o Palmeiras Aponta Ao centro do campo Pode comemorar A gurizada Do Palmeiras Tem futuro As crias Da academia E já são Realidade Olha o Hendrick Chama Chama o Hendrick Ele resolve Olha a festa